E aí, galerinha do Toys BR! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos jogar um joguinho aqui. Você quer colocar um forinho na orelha? Não. Não? Não quer? Que é... Como que é esse jogo aqui? É uma batalha de campeões, tem Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Maga. Você tá melhorando aí o Homem de Ferro. Você já jogou esse vídeo aqui uma vez no canal, junto com o papai. E hoje nós estamos aqui... Com a mamãe. Com a mamãe, você tá subindo de nida, tá melhorando tudo aí, eu quero ver. Depois eu também quero tentar jogar. Quem que é esse vídeo? É o Doutor Estranho. O Doutor Estranho! Então é o Capitão América com o Doutor Estranho, é isso? É aqui! Aqui? Você é o Capitão América. Não! O Homem-Aranha. Ah, você vai com... Então vamos lá. Eu acho que eu vou pro Homem. Você é o Homem-Aranha. Oh! Ele já chegou já, batendo em você, ele tá se protegendo. Nossa, ele é forte, né? Vixe, ele é bem forte. Ah, não, né não? Ele já tá quase morrendo. Tchau! Nossa, eu tomei quase nenhum de dano. É por causa do meu especial. Ó, você é muito forte. Quem que é esse? Eu guardei um azul lá. Eu guardei um azul. Eu já enfrentei maiores e piores do que você, Kang. Kang? Quem é Kang? Ah, eu vou com o Homem-de-Ferro. Eu vou com o Homem-de-Ferro. Você que é o Homem-de-Ferro agora? Eu. E quem que é esse outro aí? Justiceiro. Nossa, mas você é muito forte. Aham. Uou! Ele tá se protegendo. Ai, vixe. Uou! Você venceu! 49 de XP. É, eu posso tentar jogar uma vez? Se eu for ruim, você não vai rir de mim? Eu vou. Dominei a vontade do Capitão Kang. Ele é todo seu agora. Uou! Com quem será que eu vou lutar? Homem! Ah, você vai lutar com o Homem-de-Ferro. Com ele! Com o Capitão América. Mas ele é seu amigo. É, como assim? Você quer me bater? Você quer me bater? Mas eu queria dar para você usar o especial na bola. Usa! Nossa, ele tá ganhando de mim. Não, você tá ganhando. Agora sim, mas ele tava ganhando. Dá um especial. Especial! Onde? Tá. Oito de mim. Ai, ele tá com oito. Yeah! Eu ganhei! Vai virar. Sua vez. Ah, um beijinho. Sua vez. Sua vez. Eu nem vi que a gente já ganhou. Eu também nem vi. Não, acho que não. Acho que você vai ganhar outra coisa. Se vocês queriam ser super-heróis ou vilões, deixa aí nos comentários. Então vamos lá, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Como que continua aqui? O que a gente quer fazer? Aprimora o Homem-Aranha aí. Tá, tá. Então vamos lá. Ficou louco, você tá melhorando muito esse Homem-Aranha aí. Homem-Aranha aí, você tá ficando muito forte. Agora vamos para as missões. Ir para as missões, ver missões. Vamos lá, olha, estamos aqui. A gente já fez a parte rendição. Agora vamos à parte, o prêmio. Por que você vai mexer na equipe? Você não quer ele na equipe? Então, essa é a sua equipe. Vamos lá, são esses aí. Iniciar a missão. Vamos dar início à nossa missão. E o Bruno tá choralindando. Quer vir aqui, Bruno, participar? Quero! Olha, gente, é o Duende Verde. Oi, Duende Verde. Ele é muito malvado, né? Ele é muito malvado, a gente tem que destruir ele, né? Ele é o Duende Verde. Esse é o Duende Verde. Esse é o Kang. Não, é o Duende Verde. É o Duende Verde? Não. Vamos lá. O que é o Duende Verde? É, lutar. Lutar. Vamos lutar! Eu sou o Homem-Aranha. Aqui eu. Nossa, ele fica em cima do meu negócio voador aí. Toma! Ah, eu tô vencendo! Então vai, vai. Cuidado, cuidado, que ele tá lutando muito. Uou! O Rodrigo vai ter extensão. O quadril é um quadril. Ai! Aprende uma lição, vai. Você tem que aprender uma lição. Toma! Uou! O Rodrigo foi muito melhor. 48 de XP. Agora, minha vez. Você nem pode. Você nem pode. Me dá. Você me dá? Sim. E agora, onde que eu tenho que lutar? Tem que lutar aqui? Uou, 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 uou. Vamos ver. Eu sou um gênio que dominou o fluxo do tempo, recrutador. Você não vai me impedir de obter a isosfera. Vai pensando, vai. Vai pensando que eu sou muito forte. Ah, quando eu vou a aranha de novo. E se a gente colocar o homem-aranha contra o homem-aranha? Vamos. Por que você está com... Por que você está com medo de vida? Por que? Ele tem habilidades especiais. Que injusto! Você viu? Uou! Como é essa? Eu quero ver aqui. Uou! Eu tenho menos vidas, mas mesmo assim eu estou na frente. E é isso. E eu vou ganhar. Homem-aranha contra o homem-aranha. E eu ganhei do homem-aranha. E eu era o homem-aranha. Esse homem-aranha está meio fraquinho, não? Está tendo? Você está vendo isso? A gente precisa curar ele. Tem como a gente curar ele? Não, é melhor a gente esperar. Melhor você lutar com o homem de ferro agora. Aham, porque o homem-aranha está bem fraquinho. Está bem fraquinho. Recrutador, olha para o chão onde pisa. Uma poção, ela pode ser usada aí. E o Rodrigo chegou todo e eu não li nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Rodrigo. É, vai com o homem de ferro. Com o homem de ferro, acho que está mais forte. Lutar. Lutar. Eu sou o homem de ferro? Contra o punho de ferro. Tá. Que isso? Você está pegando mesmo. Toma. Toma. Ai. Ai. Ah, mas você está ganhando. Ah, muito fácil. Uou. Fácil demais. Fácil demais. Acho que por hoje é isso, né? Acho que você já ganhou bastante. Eu falei, o que ganhou? Vitória. Vitória. Vitória, vitória, vitória. Então é isso. Se vocês querem ver mais vídeos como esse, deixem o seu like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.